Meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim... A rima é boa, você não aguenta nessa levada Vai vendo que agora minha rima já chega nessa fita e tá calibrada Você não entende né mano, minha rima agora afunda O cara é caveira de olho e você é cabeça de bunda Pelo amor, quer dizer que agora você dá para o cara Eu até errei na altura, mas mano a rima que é mais macabra Não dá nada, é isso, sem maldade né filho Já sei que você vai colar e fazer trocadilho Você não entende mano, na prova você reprova Para que essas porra de trocadilho te obesse inova Aí, sem maldade mano, na briga, você tá chacando de choisa Já faz mó pique e você ainda faz a mesma coisa Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Caralho, mano Essa aqui é a diferença aqui no clima É que eu mando trocadilho em referência Você apenas rima Aê, te deixo acabado Você tenta fazer freestyle comigo Não consegue ser diferenciado Aqui a rima é louca Falou até ginásicas, merda Só sai da sua boca, babaca Porque a resposta é direta Por isso, na moral, minha rima sempre foi completa Sempre o mesmo argumento Sei que não inova Sinceramente mano, eu vou cavar a sua cova Porque ganhar de mim é muito hard Eu vou cavar a sua cova Comigo você é covarde Aê, é isso que eu faço nessa cena Por isso que ouvir sozinha nunca vale a pena Porque o título aqui encaminha Ouvir sozinha não vale a pena Porque você age bom galinha Aê família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Tiaguinho Barulho pra rimas do Tito Tito 1x0, Tito recomeça Eu quero ver, quero ver Cheguei Solta a buzina Espana 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 E pra fazer freestyle eu não desanimo Eu mando trocadilho mesmo Quem é você pra questionar o jeito que eu rimo Aê Pra fazer freestyle eu prospero O round é meu Eu faço o que eu quero Sinceramente eu faço improvisado Você me critica porque você não dá conta do recado Porque freestyle você é um bosta É sempre um MC limitado Que só se garante com ataque e resposta Aê Por isso que você tomou uma milha Sinceramente mano, eu tomo uma surra na aldeia Porque na minha frente você é um idiota Vaza da batalha porque aqui parceira já deu sua cota Aê É isso que eu faço Por isso que você sabe que a rima meu mano é um estardalhaço Porque aqui você é mó zoladão Por isso que agora só deu uma ciração Direita da resposta Tia Guinho Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Sendo que agora eu venho e dou um murro Cava minha cova, minha alma berra É pra pegar o seu nível debaixo da terra O muro é o cúmulo E agora nessa fita aqui é o túmulo Cê faz o que você quer, o seu demente Cê faz o que você quer, só que infelizmente Aí, sem maldade, mano, a rima é feia É por isso que cê tá envergonhando a aldeia Só fala merda, fala que eu vivo de resposta Só que nessa fita agora, mano, não aposta Tá ligado que cê vai pro inferno Eu vivo de resposta, mas não escrevo trocadilho no claderno E aí, família, vamo pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Tito Barulho pras rimas do Tiaguinho E quem quer terceiro grito o quê? Sangue! Explora, caralho Tito recomeça Solta o beat Yuri Ducão Eu? 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 Nossa! Final round Aí! Demorou! Você quer falar de caderno aqui na sessão? Na batalha agora eu te espanco meu mano e te dou uma lição Aê! Você arruma a treta Eu envergonho a aldeia Eu não me lembro de ninguém ter feito e escrevido minha letra Cala a boca mano! Arimar em praça Você pode até mandar lição, mas eu te mando é pra casa É tipo lição de casa sem ninguém de seu freguês Lição de casa é ganhar de mim e isso você nunca fez Cala a boca mano! Vai se fuder! Se se trata de lição pra aldeia Você tem muito a dever Aê! Até porque eu sigo na parada Porque na moral você sabe que você já deu mancada Dante escreveu minha parte Legal tá bacana Tá pior que ele Querendo mentir só pra ganhar fama Você não tem levada Se garante do seu nome otário Não me faz de escada Aê! Qualidade Se é mentira é porque você não ganha o dele Confirmando que é verdade Aê! Sinceramente meu mano Tito exala Sou fico nocivo Várias verdades que não calam Sabe por que eu não fiz isso? É porque você é mané É porque o round era meu E eu falo o que eu quiser Aê! Porque você é mané Você fala o que você quer Mas também ouve o que não quer Eu sou pesado Se assemelhe Então você vai perder pra mim Igual você perdeu pra ele Fechou? Essa que é a fita Eu te espanco Porque seu freestyle é parado E não pega nem no tranco Calma aí Você vai ganhar de mim? Você falou assim Você lembra do nosso placar? Tá 8 a 0 pra mim Aê! Aê! Espero que tenha certeza Agora eu te mato no banquete É framboese Aê! 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 Aê!